Será que todos temos um destino E vamos aprendendo a escrevê-lo melhor? Será que o ser humano é tão pequeno Que os dias vão correndo E a saudade é maior? Será que tudo faz sentido? E a pergunta é porquê? E quem terá decidido? E eu não te quero perder Presta atenção ao que eu te digo E eu não te quero perder Encarra a estrada como um perigo E eu não te quero perder E eu não te quero perder E eu não te quero perder Esteja só onde estiver Estamos contigo Estamos contigo Estamos contigo Estamos contigo Estamos contigo Estão contigo Estão contigo Entre nós E eu não te quero perder Presta atenção ao que eu te digo E eu não te quero perder Encarra a estrada como um perigo Encarra a estrada como um perigo E eu não te quero perder Quero perder Quero perder Prometo que não te vais perder Nos dois dias onde estiver Estamos contigo